Secretário, foi feita uma vistoria nas estradas, como é que está sendo realizado esse trabalho e o que já pode ser apresentado à comunidade? Na quinta-feira nós estivemos fazendo as vistorias nas estradas onde nós já recuperamos, neste mês de março, final de março, abril, e na região do Iumas nós recuperamos parte das estradas que está bastante danificada, onde é o transporte escolar. Já visitamos também, onde está sendo reconstruída uma ponte no Corvo da Cabo, ali na mesma região do Iumas. De lá nós fomos também para a região das Perdizes, a recuperação de estradas, e onde está sendo construído um centro comunitário da comunidade Cachoria do Rio Preto, que está em fase final e que, se Deus quiser, inauguraremos agora dia 23 de maio. De lá nós fomos também até a região do Sul Otávio Meirense, Manuel Gomes, e subimos à Serra Joaquim Quirino, onde também o maquinário estava trabalhando, e de lá nós seguimos na Serra da Fortaleza até... No Corvo da Cabo Afunda 2, fazenda do Marquinhos Guimarães, construímos também mais pontes na região do Salgado, que nós inauguramos no ano passado. Construímos também outra ponte lá do Domingão, que é onde dava acesso àquela região ali do confinamento Varejão, que, graças a Deus, também foi inaugurada. Construímos também outra ponte lá no Córrego do Macaco, que, quando assumimos a prefeitura, tinha até uma ação na justiça, que é o ex-prefeito, iniciou aquela obra e não terminou. E o pessoal, quando assumiu, já tinha uma ação contra a prefeitura. Construímos outra ponte no Córrego da Fortaleza, próximo à Grande do Jairo. Reconstruímos outra ponte, indo para a Fazenda do Sousé Quirino ali, ponte essa que foi... ...tornamos a construir a ponte, agora com vigas e... E, afinal, na gestão da Resende, construímos 18 pontes no município de Crinópolis, né? E já recuperamos mais de 45 pontes com assoalho e troca de vigas. Nós assentamos mais de 35 matabus, recuperamos parte da estrada ainda este ano, na região de Sete Lagoas, lugar denominado Corredor do Velho da Bita ali, e Paredão. E eu quero aqui agradecer de coração o prefeito da Resende, que me convocou para que eu fosse o secretário de Transportes. E eu quero agradecer pelo apoio dado a esta secretaria, para que nós pudéssemos estar prestando serviço para a comunidade de Crinópolis. É o produtor rural, que está lá no campo, que trabalha, que produz, que paga os seus impostos. Nesse ano de 2015, eu quero crer que nós vamos deixar todas as estradas do município de Crinópolis já recuperadas. A gente cuida, a gente faz, vamos juntos fazer a cidade crescer cada vez mais, a gente cuida. A gente cuida, a gente cuida, a gente cuida.